Mão esquerda no seu mostreiro ou na parte da calça. Abraça a perna dele com a mão direita, não deixe ele ganhar. Mão esquerda no seu mostreiro ou na parte da calça. Mão esquerda no seu mostreiro ou na parte da calça. Mão esquerda no seu mostreiro ou na parte da calça. Mão esquerda no seu mostreiro ou na parte da calça. Mão esquerda no seu mostreiro ou na parte da calça. Mão esquerda no seu mostreiro ou na parte da calça. Mão esquerda no seu mostreiro ou na parte da calça. Mão esquerda no seu mostreiro ou na parte da calça. Vai prazer no braço, segura a calça, segura a pressão, vai, 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 vai Vai esticando o corpo, vai esticando o corpo Boa, barulho Tem que pegar Você tem 20 segundos pra finalizar Pra treinar, pra treinar, pra finalizar Ele já está em choque, já, cara de peixe agora tem que pegar ele Bora귀vi, dá uma finalizarção aí, bora Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega a cara de peixe Pega ele, pega Bora cara de peixe Puxa, puxa, puxa É a dança! Ele tem que ir à frente do cara respirar, mano. Ele tem que dar o tempo de ser. Não tem que ir à frente do cara respirar, mano. Ele tem que ir à frente do cara respirar, mano. E agora! E agora!